Este é o Pedro e é cliente da Caixa. É um cidadão surdo entre os cerca de 120 mil que existem atualmente em Portugal. Antes tinha de pedir a alguém que o ajudasse a comunicar com o seu banco. Agora já o faz de forma autónoma. Criamos um serviço que é inovador, diferenciador e único, uma vez que permite que as empresas consigam ouvir aquilo que os seus clientes surdos têm para dizer. Apenas precisou de fazer o registro em www.portaldocidadãosurdo.pt para comunicar com a Caixa através de uma intérprete. Expôs todas as dúvidas e perguntou como devia proceder. A intérprete contactou o serviço telefónico Caixa Direta e, mantendo-se online com o cliente, esclareceu-o. A Caixa, com isto, consegue preencher dois espaços nas suas políticas. Uma que é a política de responsabilidade social e consegue chegar a cidadãos com necessidades especiais que pelos canais normais telefónicos teriam dificuldade em estabelecer o contacto. E, por outro lado, insere-se também na política de inovação da Caixa, fazendo um projeto com novas características e que obriga a novos desafios e a procurar soluções concretas para responder a esses desafios. Se o cliente optasse por efetuar uma videochamada através do número 12472, o procedimento seria o mesmo. Também é possível fazer essa comunicação via um smartphone e, para isso, nós fizemos ou estabelecemos acordos com todos os operadores de telecomunicações para haver uma tarifa vantajosa. E, neste caso, o surdo pode ligar de um smartphone para o portal de cidadão surdo ou via o portal de cidadão surdo com um cêntimo por minuto. Com esta linha, a vida do Pedro ficou facilitada e aproximou-o do seu banco de forma simples e rápida. Eu acho que é uma tecnologia muito satisfatória. Dá mais facilidade de comunicação, de atendimento. Antigamente, tínhamos que levar a família, os amigos ouvintes, um intérprete para ir ao banco de caixas de apósitos para atendimento. E, agora, isso fazia com que perdéssemos horas e tempo. Era muito mais difícil e tínhamos que procurar uma caixa de apósitos com este atendimento. Já não temos isso. Uma pessoa surda utiliza o Servin e ficamos muito mais satisfeitos. E, mais fácil, através de um computador ou de um telefone, é muito melhor. Com este serviço, a caixa evidencia-se como primeiro banco nacional a disponibilizar uma linha de atendimento ao cidadão surdo.